Música Fala meus queridos e pá, meus queridos e estamos aí para mais um vídeo trazendo hoje As 8h45, mais um vídeo de Nyo Eu vou falar Nyo agora, não sei se tá certo Bom, eu acho que o último vídeo que eu gravei era enfrentando aquelas serpentes lá, cabulosa lá Que eu xinguei e pá Não xinguei tanto quanto eu poderia, mas eu xinguei Tô aqui agora numa missão chamada Os Olhos da Rainha Uma missão do nível 145, eu estou no nível 107 Eu não sei como é que vai ser, mas eu não tô a respeito desse ter de nível Vambora, vamos começar a missão aqui Aqui sou eu Cadê o trem? Esse aqui sou eu E bora lá que eu acho que eu vi um carinha aqui Pô, vai ser bem, né? Beleza Estamos aqui em Londres de novo Eu vou falar a verdade Esse, esse, essa build que eu fiz, né? Ela ainda tá muito neném, né? Óbvio Mal comecei ela ainda Mas... A maioria dos bosses que eu encontrei Na moral mesmo Os que era pra ser difícil Foi tão fácil A cobra, por exemplo A cobra eu demorei demais pra matar Por quê? Porque eram mais de um E também era um bicho muito grande Assim como eu enfrentei um esqueleto Tem um esqueleto que eu enfrentei Tem um esqueleto que eu enfrentei também Um gigantão E eu demorei pra enfrentar Porque era um bicho grande Então a minha tática não servia pra ele Mas tem muito bicho aí que Tecnicamente era pra ser bicho difícil e tal Ah, um bom exemplo nisso É justamente a fase de eu enfrentar cobra lá Nessa fase Não, nessa fase não É nessa fase, cara É, eu acho que nessa fase A gente não enfrenta três bosses Igual eu disse A gente enfrenta seis Né? Porque a gente enfrenta três Que a gente já enfrentou antes E outros três Né? Que é um cara de branco Ou melhor, um japonêsinho Que eu acho que era pra ele ser fodão O Edward Que é o grande inimigo desse cara aqui Ah, agora todo mundo aqui vai falar inglês pelo menos Eu não sei como é que esse cara falava inglês Se todos os japoneses entendiam Tá ligado? Essa é a única coisa que eu não entendi desse jogo Minha build Eu tenho que falar Minha build é muito focada Igual eu tava jogando com o menino ontem Menino nível 45 Começou agora, recentemente Ele falou Não, por que você anda tão rápido? Minha build Eu tento ao máximo Fazer o jogador Anda rápido Qual é a desvantagem disso? Bom Um tapinha Não, um tapinha é exagerado Não, mentira Um tapinha mesmo Eu posso acabar morrendo Esse é o preço a ser pago E eu ainda tenho que Né? Dropar item melhor e tal Eu dropei uns itens Verdes Que eu acho que são os melhores itens São os verdes Não é os roxos Ah Eu acho que é isso mesmo Mas ele O que eu dropei Ele não é lá Eu não quero trocar Na verdade Carinha Não é que não é lá Grandes coisas Porque não tem uns bônus Que eu pedia Como essa arma Que eu tô usando aqui Então Eu não sei se era pra fazer isso Mas eu já vou matar esses bichos Porque eu não quero perder meus clientes Depois Tendo que matar um monte De uma vez Tá ligado? Então eu prefiro isso Um bicho ali Tem um bicho aqui Tem um bicho ali Tem um bicho ali Tem um bicho aqui Tem um bicho aqui Eu sou o cara do Aniquilador do Espírito Santo, e eu sou o cara do Aniquilador do Espírito Santo. Eu sou o cara do Aniquilador do Espírito Santo. Apenas o cara do Aniquilador do Espírito Santo. Eu tenho todos aqui no local. Eu não estou com o Aniquilador do Espírito Santo. Ah, não estou gostando disso não, né? Pode aparecer uma pedra aqui no altar. Seria bom um altar agora para poupar. Ah, era... é pós, Larry. Não tinha como eu saber. Come in. Eu servo como eu para a Queen Elizabeth, o governador dos Sete Seas. Nada que escapa do meu lado. A Amrita do Japão tem o poder de permitir qualquer um conquistar toda a Europa. Não, o todo o mundo. O passamento da nossa querida querida, infelizmente, deixa o sucesso do país em nossas mãos. William, joinha-me. O seu país precisa você. Você não está vendo que eu sou um ninja, cara? Eu não sou mais inglês, não. E ele tem um shift. Ou melhor, ele tem cicatrizes estranhas na cabeça. Como desampontante. A Amante dos dinossauros. Oh, velho. Se ele transformar um dicionário... É, dicionário. Exatamente. Eu ia falar dicionário. Um dinossauro vai ser complicado, hein, rapaz. Eu acredito que essa seja a última missão mesmo. Eu não sei. Oh, ouro de saldo. Ouro de saldo. É, meu Deus. Eu já estou... Eu já estou... Um monte de inimigo grande é que talvez ele demore para levantar, né? Ah, não. Você tem que tentar também não. Parece o Louvoro, velho. Malboro. Louvoro não. Nem sei o quê. Cadê essa porta do bicho? Tchau. Seu trouxa. A conclusão da batalha. Ah, trouxaço. Tá achando que vai me pegar, rapaz? Ah, qual é, João? Você tá achando... Não. 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 Chega aqui. Vamos. Vamos tocar uma conversa. Você achou mesmo, cara? Não, velho. Você achou mesmo, velho? Você me deu um hit só, cara? Você achou mesmo? Olha pra mim, cara. Você achou mesmo, velho? Pô. Tchau pra você, velho. Tchau pra você. Já era. Ah, o que é que é isso? Dá não, velho. Lembra que eu estou na dificuldade mais fácil, eu acho, tá? Só isso. Eu não estou naquela... Acho que caminho do Nioh... Sei lá, as mais fodonas. Eu não estou. Gostei. E agora você não vê nada mais. Os caras são idiotas, né? Ao invés de matar... Usei um talismã só, então acho que se aparecer mais um boss, agora eu acho que eu consigo. Ou não, né? Não, é só isso. Só não. Uai, teleportei? Entre aspas Esse espírito dele aí tá pelado Tá, entre aspas, assim Só vou deixar em nota Beleza, agora que começa a ser Espírito 4, vambora Ah, o boss foi tranquilo, rapaz Que isso Foi de boa Foi de boa E essa missão é só de uma pessoa, né Então os negros não vão poder me chamar Quando tiver nela Tem uns negros aí que tá quase terminando também Fazendo a ronda Liberia outra conquista Ô, louco, três conquistas numa missão só Tá muito bom Não, mas se eu repetir essa missão Eu quero matar rapidão também Por isso que eu vou continuar com a minha build A bússola não aponta mais pra lugar nenhum Finalmente eu tô livre Os olhos da rainha A missão especial O abismo foi de 1.5 Você recebeu três corpos Ochoco rachado Região de homem A missão Yakiago Não sei falar Foi desbloqueada O caminho dos fortes foi desbloqueado Neste modo a dificuldade das missões é maior Mas os que mais você recebe são mais fortes Você pode mudar o modo a partir do mapa do país Do país Ah Cadê os outros? Ah, caminho dos fortes só tem essas Caminho do Samurai Todas Cerco de Osaka Esse aí já é DLC E tal Região de Tohoku 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 Essas daqui já são tudo DLC Eu acho E tem o do caminho dos fortes Que eu acho que eu tenho que fazer tudo de novo Deixa eu ver Acho que eu vou ter que fazer tudo de novo Não Que isso aqui O homem com o espírito do guardião Gente, esse foi o vídeo Muito obrigado por quem assistiu Valeu, até mais Fiquem até o próximo Eu fui E agora eu terminei mesmo Fui E agora eu vou ter que fazer tudo de novo